Auto Mais, um oferecimento Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Acesse pneustore.com.br Design é algo que conta muitos pontos na hora de escolher um carro. É o visual que vai determinar se você vai levar aquele carro para casa ou vai deixar ele descansando na concessionária. Mas e quando o carro não é feio por completo? Só tem uma traseira polêmica. Hoje vamos conhecer 5 carros com traseiras verdadeiramente polêmicas que quando passam na rua é um susto atrás do outro. A família Megane na segunda geração veio quase completa aqui para o Brasil. A gente teve o sedã, aquela coisa linda que era a perua Grand Tour e teve até o conversível, que muita gente não lembra que veio, mas veio. A gente escapou na verdade de receber o hatch. E ainda bem. No começo dos anos 2000, a Renault achou que podia reinventar o visual dos hatches. Começou com o Velsatis e avançou para as minivans Scenic e a Van Time. E o ápice da esquisitice da Renault chegou no Megane. O vidro de traseira era praticamente reto e a traseira tinha um voluminho a mais ali que fazia com que o Megane parecesse o corcunda de Notre Dame. Polêmico desde seu lançamento, o Hyundai Creta escapou por pouco de ter mais dedos apontados para ele no meio da rua aqui no Brasil. É que a traseira sofreu modificações para o nosso mercado e também lá para a Rússia. Porque em outros países, a coisa é pior. Aliás, se você ainda não viu o nosso vídeo de teste com o novo Hyundai Creta, clica no card que está aparecendo na sua tela. A Hyundai dividiu a lanterna traseira do Creta em três partes. Mas lá na China e na Índia, a parte de cima é conectada por uma barrinha preta e o brake light está bem ali no meio, o que gera um efeito bem estranho. Por sorte, aqui no Brasil e na Rússia, eles modificaram a tampa do porta-masso completamente e aquela barra preta que conecta tudo ali sumiu e deu lugar ao visual um pouquinho mais conservador. Mas a lanterna seguiu dividida em três partes e tem gente que ainda acha o Creta muito polêmico. Você acha? Conta pra gente nos comentários. A sétima geração do Honda Accord foi lançada em 2002, mas passou pouquíssimo tempo com uma traseira com visual... ...tosco, pra dizer o mínimo. Ainda que essa geração tenha tido uma dianteira bem ousada que influenciou outros carros da Honda, o problema estava lá atrás. As lanternas eram bem baixas e espichadas, fazer com que o Accord parecesse que tinha um testão desse jeito assim. Não era bonito. Prova de que a Honda errou rude com a traseira do Accord é que a reestilização de 2015 só acertou o popozão do sedã. Um dos mais icônicos carros franceses da história, o Peugeot 206 nasceu pra ter versões hatch, perua e conversível. Só. Mas os brasileiros e iranianos resolveram inventar moda. Aqui no Brasil a gente criou a picape Algar e lá no Irã eles fizeram o sedã. Que era um desastre. O desenho da traseira do 206 sedã era idêntico ao hatch, só que parecia que eles pegaram a traseira e puxaram igual a uma gaveta assim. Ficou um negócio muito estranho, porque as lanternas eram iguais e até o para-choque era idêntico. Aqui no Brasil a gente não conheceu o 206 sedã, só o 207 Passion, que já era a versão reestilizada, e... era tão ruim quanto visualmente falando, viu? O Toyota Prius sempre foi um carro diferentão, né? É que o visual dele foi pensado pra ser aerodinâmico e gastar menos combustível. A forma dele tem uma função que não é encantar os seus olhos. Aí chegou 2015 e a quarta geração do Prius foi lançada, a frente até passava desapercebida, o problema tava aí na traseira. As lanternas escorridas faziam com que o Prius parecesse que ficou no sol, e a lanterna derreteu e escorreu até o para-choque. Ninguém gostava da lanterna desse jeito, tanto que a Toyota tratou de mudar esse estilo na reestilização que o Prius sofreu. Curtiu essa lista? Então conta pra gente qual desses carros tem a traseira mais polêmica de todas. E se algum modelo ficou faltando, conta pra gente nos comentários, que quem sabe a gente faz uma parte 2. Não deixa de se inscrever no canal, ativar a sinetinha pra receber notificações sempre que vídeos novos forem postados, e acesse nosso site automaistv.com.br atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. Até a próxima! E esse mês está acontecendo a nossa Black Friday. É o mês roxo Pneu Store. Aproveite nossas ofertas! Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Acesse pneustore.com.br E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma